Aquela voz melodiosa e tão singela Que despertava o silêncio no sertão Todos diziam o que pode der a queda Pra quem cantava era um delírio de paixão Pobre caboclo, desprezado por alguém Era cruel a dor que feria sua alma Mas neste mundo ele amou tanto alguém Que desprezou destruindo a sua calma Se decidiu viver num lugar ausente Deu a partida solução de tristeza Lá na cidade vivendo em outro ambiente Amargurado vai aos bares de mesa em mesa Mas não consegue esquecer a sua terra Lembra as cascatas verdes matas e montanhas E as belezas das tardinhas quando encerra E o seu cavalo esquecendo nas campanhas Sua casinha até hoje ainda existe Só não se ouve aquela linda canção Tudo em silêncio o luar ficou tão triste Pois foi embora o francioneiro do sertão Aquela ingrata hoje está arrependida Vive chorando, implorando a sua volta Mas ele deu para sempre a despedida Tudo pra ele é ilusão Que já foi morta Amargurado vai aos bares de mesa Amargurado vai aos bares de mesa Amargurado vai aos bares de mesa